Na mágica de hoje eu vou utilizar este baralho aqui, certo? Mas antes de tudo eu quero que você junte as cartas e misture. Misture da maneira que você quiser, quanto você quiser, e sei lá, se quiser espalhar aqui assim na mesa também, tanto faz. Eu só quero que você misture e quando estiver satisfeito você para. Isso. Quer fazer um Riffle Shuffle? Consegue fazer um Riffle Shuffle? Tem algumas pessoas que te vendem, se errar vai ser vergonhoso. É verdade, gente. Ela não está mostrando rosto. Ah, não, está mostrando rosto sim. Se vocês não sabem, ela foi a pessoa que me ensinou a fazer o Riffle Shuffle quando eu comecei a fazer mágica. Olha isso. Ela me ensinou a embaralhar o baralho. Hoje não para de fazer isso, né? Ah, hoje eu estou o tempo todo. O tempo todo. Satisfeito? Eu quero que você vá jogando as cartas assim na mesa, pode ser uma por uma, ou quantidade de cartas aleatórias, isso pode ser. E quando você estiver satisfeito eu quero que você pare. Aí? Você quer passar cartas a mais? Não. Cartas a menos? Quer. Quer? Então volta algumas cartas. Aí, tá bom? Tá. O que sobrou coloca dentro da caixinha. Isso pode colocar. E seguinte, esses dias eu tirei uma foto. E essa foto eu deixei de papel de parede no bloquinho de tela do meu celular. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Que a foto que eu tirei eram de três cartas. Três cartas aleatórias. Um mais de espadas, um quatro de copas e um quatro de paus. Certo? Mas, essa foto não é uma simples foto. Eu não simplesmente tirei uma foto pra colocar de papel de parede. Essa é uma foto que eu vou utilizar como uma previsão. Você misturou o baralho. Certo? Você misturou mais, menos, sei lá do quanto você misturou. Mas, você misturou bastante. Sim. Você jogou as cartas na mesa. E parou onde você quis. Você até voltou cartas. Se você não tivesse voltado as cartas, as cartas que estariam aqui seriam um pouco diferentes. Certo? Mas, você parou exatamente aqui. Na previsão, temos um ais de espadas. Exatamente. Ais de espadas. Um quatro de copas. E um quatro de paus. As três cartas da previsão. Mas, são cartas aleatórias. Você consegue ver alguma lógica entre elas? Você sabe o motivo de ser um mais um quatro em quatro? É porque é bonito. Não, não é porque é bonito. Não sei. Não, não sabe? Não. Não? Porque, como eu disse, eu tirei essa foto um tempo atrás. E essa previsão aqui indicava exatamente o dia que eu ia fazer a mágica pra você. Que no caso é dia 14, 1, 4 do mês de abril. Diz, 4, 14 de abril. Fala pessoas! Tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei a mágica que vocês acabaram de assistir no começo do vídeo. Que é uma criação, se eu não me engano, é uma criação do Alex Pandrea. Pois, eu aprendi essa mágica com ele no canal dele. Ele mesmo ensinou essa mágica. Então, eu estou apenas traduzindo o vídeo que está em inglês para o português pra vocês. E se você gosta desse estilo de vídeo onde eu ensino mágicas a vocês, não se esqueça de curtir o vídeo e dar o feedback se vocês querem que eu traga mais vídeos assim aqui pro canal. Também se inscreva e ative o sininho do lado pra vocês não perderem os próximos vídeos. E caso você esteja pensando em comprar um baralho pra você realizar seus efeitos de mágica ou seus floreios de cardistry, não esqueça de acessar o primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o site da Unicosmic. Lá eles vendem baralhos personalizados pra você realizar seus efeitos de mágica, seus floreios de cardistry, tem baralho ao seu estilo. Então, acessa o link agora pra você ver as variedades de produtos que tem lá. E caso algo lá no site te chame a atenção e você queira realizar a compra, não se esqueça de utilizar o cupom de desconto do canal que é EUC10 pra você ter 10% de desconto na sua compra. E agora sim, sem mais enrolação, vamos pro tutorial da mágica de hoje. Galera, essa é uma mágica muito simples e bem fácil de ser feita. Eu acredito que em menos de 2 minutos eu consigo fazer o tutorial dela completo aqui pra vocês. Quer ver? Eu vou colocar um reloginho aqui no canto, aqui desse canto, ou desse, não sei. Eu vou colocar um reloginho desse canto pra provar pra vocês que eu farei o tutorial dessa mágica em menos de 2 minutos, certo? Então, vamos lá. Antes de tudo, vocês precisam tirar uma foto de previsão. A foto das 3 cartas que corresponde ao dia e o mês que você irá fazer a mágica pra pessoa, certo? No caso aqui, é o dia 14 de abril. Então eu peguei um mais, pra representar o 1, o 4 pra representar o 4 e o 4 pra representar o mês de abril. E essas 3 cartas, eu tava o tempo todo com ela aqui no meu canto. Se você estiver fazendo em pé, você pode colocar ela no bolso da sua blusa ou no bolso da calça, certo? Por quê? Porque nessa mágica você vai precisar fazer um empalme. Você vai forçar essas 4 cartas. Como por exemplo, a pessoa vai estar misturando o baralho, certo? E depois de misturado o baralho, eu peço pra que ela jogue as cartas assim na mesa. Jogue quantidade de cartas aleatórias. E quando ela quiser, eu peço pra que ela pare. Eu, vou ser bem sincero, eu sou meio cagão em fazer mágica empalmando carta. Porque eu acho que vai vazar e a pessoa vai acabar percebendo que eu tava com as cartas empalmadas. Então, eu alterei essa mágica original para que eu consiga fazer um empalme sem que a pessoa perceba. Na mágica original, o cara pede pra que ele misture o baralho, certo? E depois de misturado o baralho, ele pega o baralho de volta e simplesmente coloca em cima. Eu tenho medo de fazer isso e a pessoa acabar vendo que eu tô com a carta empalmada aqui na lateral. Então, o que eu fiz? Eu alterei essa mágica pra ser feita de mesa, certo? Porque depois que ela joga as cartas na mesa, eu distraio ela pedindo pra que ela coloque as cartas que sobraram dentro da caixinha. Então, nesse momento, ela não vai estar olhando pra minha mão, muito menos olhando pra mim. Ela vai estar distraída, colocando as cartas dentro da caixinha. E eu, como uma desculpa de estar ajeitando as cartas, eu simplesmente venho com as três cartas e ajeito elas e coloco de canto. Certo? Como se eu só estivesse ajeitando as cartas e deixando elas de lado. Mas caso você ainda tenha medo de utilizar o empalme nessa mágica, você pode alterar deixando as três cartas de previsão dentro da caixinha. Então, você vai pegar as três cartas de previsão e vai deixar ela o tempo todo dentro da caixinha. Certo? Você vai pedir para que o espectador misture o baralho. Ela vai estar misturando aqui. E depois de misturado o baralho, você vai falar Bom, para que agora eu não encoste mais no baralho e para que você mesmo também não encoste, eu vou colocar o baralho dentro da caixinha e vou deixar ele o tempo todo aqui com você. Então, eu coloquei o baralho embaixo das três cartas. Então, depois, na hora de tirar o baralho de dentro da caixinha e for pegar as cartas, são as cartas da previsão. E é assim que se realiza a previsão da mágica de hoje. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.